Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, da aurora ao meio-dia, a terra iluminais. De nós se afaste a ira, discorde e divisão, ao corpo dás saúde e paz ao coração. Ovinos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco pelo amor. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me, pois espero confiante em vossa lei. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me, quero cumprir vossa vontade fielmente. Clamo a vós, Senhor, salvai-me, eu vos suplico, e então eu guardarei vossa aliança. Chego antes que a aurora e vos imploro, e espero confiante em vossa lei. Os meus olhos antecipam as vigílias para de noite meditar vossa palavra. Por vosso amor, ouvi atento a minha voz, e dai-me a vida como é vossa decisão. Meus opressores se aproximam com maldade. Como estão longe, ó Senhor, de vossa lei. Vós estás perto, ó Senhor, perto de mim. Todos os vossos mandamentos são verdade. Desde criança aprendi vossa aliança, que firmastes para sempre e eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me, pois espero confiante em vossa lei. Deus sabe o que pensam os homens, pois o nada é o seu pensamento. Senhor Deus, justiceiro, brilhai, revelai-vos, ó Deus vingador. Levantai-vos, juiz das nações, e pagai seu salário aos soberbos. Até quando os injustos, Senhor, até quando haverão de vencer? Arrogantes derramam insultos e se gabam do mal que fizeram. Eis que oprimem, Senhor, vosso nome, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassinam o pobre e o órfão. Eles dizem, o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estultos do povo, insensatos, quando é que vereis? O que fez o ouvido não ouve, quem os olhos formou não verá, quem educa as nações não castiga, quem os homens ensina não sabe. E ele sabe o que pensam os homens, pois o nada é o seu pensamento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus sabe o que pensam os homens, pois o nada é o seu pensamento. Para mim, o Senhor, com certeza, é refúgio, é abrigo, é rochedo. É feliz o Senhor, quem for mais, e educais nos caminhos da lei, para dar-lhe um alívio na angústia, quando, ao ímpio, se abre uma cova. O Senhor não rejeita o seu povo e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças. Quem é reto andará na justiça. Quem por mim contra os maus se levanta. E ao meu lado estará contra eles. Se o Senhor não me desse uma ajuda, no silêncio da morte estaria. Quando eu penso, estou quase caindo. Vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Pode acaso juntar-se convosco o impostor tribunal da injustiça? Que age mal, tendo a lei por pretexto? Eles podem agir contra o justo, condenando o inocente a morrer. Para mim o Senhor, com certeza, é refúgio, é abrigo, é rochedo. O Senhor, nosso Deus, os arrasa. Faz voltar contra eles o mal. Sua própria maldade os condena. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para mim o Senhor, com certeza, é refúgio, é abrigo, é rochedo. Leitura breve Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus o Pai. Eu oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Oremos. Deus, onipotente e misericordioso, que nos dás novo alento no meio deste dia. Olhai com bondade os trabalhos começados e, perdoando nossas faltas, fazei que eles atinjam os fins que vos agradam. Por Cristo nosso Senhor. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Bendigamos ao Senhor.